Hoje a gente veio até Key Biscayne, uma ilha onde só mora a magnata em Miami. O Emerson Fittipaldi, piloto da Andy há alguns anos, vivia aqui quando corria nos Estados Unidos. Viemos até aqui porque o carro de hoje é para a Playboy, Panamera GTS. É vendido aqui nos Estados Unidos por 113 mil dólares e aí no Brasil por mais de 700 pau. Se liga agora o que esse carro tem. Essa Panamera GTS é animal. O Panamera Stegalinha é dual de A7, S7, RS7. É um cupêzão, quatro portas gigante. Esse carro tem mais de 5 metros de comprimento, por exemplo. Especificamente o GTS manteve o motor V8 aspirado, 4.8. Outras versões desse modelo receberam o motor V6 biturbo, o tal do downsizing, né? Mas esse aspiradão 4.8 aqui de quase 450 cavalos e um pouquinho mais do que 50 quilograma força média de torque é animal. A tecnologia a bordo é inacreditável. Mesmo calçado com roda gigante, ele tem um sistema de suspensão ativa aqui. Você controla se é que anda mais alto, mais baixo, mais macio. Tem teclas no console que tem a opção de Sport Plus, Sport ou Comfort, por exemplo. O câmbio é um PDK de sete marchas. Dupla embreagem sequencial, entra a marcha muito rápido, tanto para cima quanto para baixo. O dono de um Panamera, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, pode escolher vários detalhes do carro e fazer um carro personalizado para ele. Esse carro mesmo aqui é bem coloridão, é bem chamativo. Os bancos são forrados em couro vermelho, o volante em alcantara cinza, os acabamentos das portas, painel, fibra de carbono. Mas o cara que for encomendar um carro desse, ele pode, por exemplo, fazer o painel em alumínio, madeira ou revestido em couro. O couro pode ser colorido, pode ser preto, azul, bege, branco, como quiser, dentro das possibilidades que a Porsche oferece. Esse aerofólio pode ser aberto aqui pelo console e numa tecla que levanta e abaixa. Ou caso o piloto esqueça, ele sobe automaticamente a partir de 50 milhas por hora, para gerar um downforce na traseira ali e deixar a traseirinha mais pregada. Esse carro aqui pesa 1.925 quilos e tem mais de 5 metros de comprimento. Ele faz de 0 a 100 em 4.4 segundos e chega a 288 km por hora de máxima, sem mexer em nada. Se o dono magnata quiser dar uma fuçadinha ainda, vai melhorar a performance. Fique ligado que em breve nós teremos mais vídeos direto dos Estados Unidos para vocês. Fique ligado que em breve nós teremos mais vídeos direto dos Estados Unidos para os Estados Unidos para os Estados Unidos para os Estados Unidos para os Estados Unidos. Fique ligado que em breve nós teremos mais vídeos direto dos Estados Unidos para os Estados Unidos.